O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para Alagoas e faz uma série de entregas. São casas e obras de infraestrutura que vão beneficiar milhares de moradores. Uma delas, na capital Maceió, será a entrega de quase 500 apartamentos pelo programa Casa Verde Amarela. Quem está lá e vai acompanhar ao vivo isso é Carlos Molinari, ele fala com a gente agora. Bom dia, Molinari. Bom dia, Renata Corsini. Bom dia, amigos telespectadores da TV Brasil. Pois é, estou aqui em Maceió, no bairro Benedito Bentes, onde às 10 horas da manhã o presidente Jair Bolsonaro vem inaugurar e entregar as primeiras chaves do residencial 8CK1, que é um programa do Casa Verde Amarela. Foram casas populares, são 125 blocos. Cada bloco constitui com quatro apartamentos. Tem área de lazer também, tem quadra de futebol, academia ao ar livre, brinquedos para criança. Um investimento total de 40 milhões de reais que foi feito pelo governo aqui. E ontem, na verdade, vieram as primeiras famílias conhecer esse local onde vão morar a partir de sexta-feira. Já vieram dar uma olhada nos cômodos. E são todas pessoas muito carentes que vieram de comunidades muito pobres aqui de Maceió. Eu acompanhei e vocês conferem comigo na reportagem que foi feita. A moradia é um direito essencial do cidadão. Dona Natalícia morava na favela horizontal do Sururu de Capote, em Alagoas. É invasão. A gente invadia, não tem de morar, invadia para poder ter um teto, entendeu? Agora, ela não vai enfrentar alagamentos, falta de saneamento básico e moradias precárias. O bairro Benedito Bentes é o mais populoso de Maceió e agora irá ganhar novos moradores. Na segunda-feira, 437 famílias foram sorteadas para viver aqui, no residencial Oiticica 1. São casas de alvenaria com 45 metros quadrados, cinco cômodos cada uma, pelo programa Casa Verde Amarela. O total de investimento foi de 40 milhões de reais. E a obra saiu no tempo recorde de 25 meses. A maioria das pessoas são oriundas de área de risco, são encaminhadas pela defesa civil, na sua grande maioria, e são moradores que moram em condições subhumanas. O programa deve entregar 500 unidades no residencial Oiticica 1, ainda no mês de maio. O ato também simboliza um recomeço para muitos. Vai ser uma vida nova. Dar uma vida nova e um futuro melhor para os meus filhos.